A ponta Top Most, um corpo inteiro, um de longe vantagem, lá por dentro, Royal Killer e Ativo Financeiro lutam pela segunda e com Mario da Fúria cruzam a faixa final. Primeiro para Top Most, o segundo entre Ativo Financeiro e Mario da Fúria e Royal Killer depois. Guri Medonho até Tuiú do Pantanal.